Fala família, tudo bom? Antes de tudo, gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal Seja bem-vindo se você não me conhece, eu sou Chico Sepúlveda Esse é um canal de motocicleta, eu faço crítica de motocicleta, test ride Tudo o que você imaginar aqui e principalmente dicas de compra Se você tem dúvida de qual moto comprar, manda pra cá a sua pergunta Além da minha resposta, você vai ter aí um batalhão de 50 mil Pra poder te responder da forma mais coerente possível Porque todos os meus inscritos são altamente qualificados pra responder Nós fazemos parte de uma comunidade, isso aqui é um canal Um canal comunidade, tá? De motociclismo, onde todo mundo participa Então se você tem alguma dúvida, coloca aqui, manda pra mim Eu faço o vídeo e a galera vai interagir com você e vai ajudar muito, tá bom? Então se inscreve, clica nesse maldito sininho aí E se você é meu inscrito, mesmo que não seja também, já curte logo, já dá o like Porque ajuda muito Bom, vamos lá pessoal Consórcio Como vocês viram nesse vídeo Daqui Eu decidi por um consórcio Entrar num consórcio de um MT-09 Tracer E também recebi algumas críticas Mas críticas construtivas De alguns inscritos dizendo que O consórcio não é uma boa Não é uma boa aplicação Não é um bom investimento E que você tá dando dinheiro pra alguém tomar conta do seu dinheiro Onde existem outras modalidades financeiras Que você ganha dinheiro pra alguém Guardar o seu dinheiro Aí vamos dar o exemplo da poupança Ou fazer até mesmo alguns investimentos Tesouro Nacional Lá 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 Investir no mercado de ações Fazendo com que seu dinheiro Cresça a longo prazo E aí eu não Eu confesso Não sou especialista em Mercado financeiro Não entendo de aplicações e investimentos Mas confio sim no que essas pessoas falam E respeito muito Mas Eu vou dar um exemplo aqui De minha vivência Por que que eu entrei no consórcio E assim também O consórcio ele vale Pra quem também entra em financiamento Essa mesma história Que eu vou contar pra vocês agora Serve pra quem também Tá num financiamento E como um inscrito meu falou Consórcio é uma modalidade Pelo que eu entendo também Só existe aqui no Brasil Pode ser que aí Existe em algum outro país Mas Em países mais desenvolvidos Não existe consórcio Outra coisa também Que existe aqui no Brasil Uma coisa bem peculiar É dividir no cartão De crédito Você vai dividir 10 vezes 12 vezes 24 vezes Sem juros É só coisa de brasileiro Lá fora não existe Esse troço de Dividir no cartão Você vai Bota no cartão E paga o valor Cheio Isso é uma coisa nossa Cultural O que eu também Não estou dizendo Que é errado Mas eu também Eu não consigo Dividir no cartão Em muitas prestações Na realidade Eu nem faço isso Eu O que eu uso No meu cartão De crédito Eu pago Valor cheio Claro A não ser que seja Um valor Muito grande Muito alto E aí Eu posso até Dividir Vamos lá Certa vez Um parente meu Que eu amo Bastante Uma pessoa da minha família Não importa se é homem Ou mulher Uma pessoa da minha família Que eu respeito Admiro demais Há muitos anos atrás Muitos anos não Uns Seis Sete anos atrás Fez uma crítica A uma decisão minha De entrar No financiamento De um apartamento E aí Diz o seguinte Poxa Mas Cara Você vai fazer errados Você não Deveria fazer isso Entrar agora No financiamento De um apartamento Você vai se encalacrar Você não vai ter condição E lá E claro Eu não ouvi Não dei ouvidos Eu ouvi A crítica Mas não levei em consideração E fiz o que eu achava Que tinha que fazer mesmo E entrei No financiamento De um apartamento Já ouvi também Histórias de pessoas Que entendem De mercado financeiro De finanças Dizendo que financiamento De imóvel É o pior investimento Que existe É a maior furada Que existe E a gente sabe disso Quem trabalha Com construção E já trabalhou Minimamente com construção Sabe que Uma unidade Fala UH Unidade habitacional Engenheiro civil Vai me corrigir Se eu estiver falando Alguma bobagem Os engenheiros civis Me corrigem O UH Uma unidade habitacional Ela tem um custo De produção Para se fazer Acho que Três a quatro vezes Menor Do que o valor final De um apartamento Acho que até mais Mas é óbvio isso Então As empresas As construtoras Querem ter lucro É óbvio Se você vai Construir uma casa Ela vai valer Um X Mas na hora de vender Você vai vender Por 4 X Isso é fato É lucro E Obviamente Quando você entra Num financiamento O banco Ele quer dinheiro Ele quer ganhar dinheiro Ele quer lucrar Em cima desse empréstimo Que ele faz pra você É óbvio A gente vive no capitalismo Galera Isso aqui não é filantropia Então O financiamento De certa forma Seja de imóvel De veículo De qualquer coisa É caro Não é barato E essa Esse parente Meu Ele falou isso Principalmente Com a preocupação Que ele tinha Ou ela Não importa Eu vou falar ele Mas pode ser ele Ou ela Tinha a preocupação De De eu me encalacrar De eu ter algum problema De eu não conseguir pagar Mas assim Era aquela oportunidade Que eu tinha Eu não tenho condições Galera Eu não sou uma pessoa De bens De posses O que eu tenho São as minhas motos E A minha saúde E inteligência Pra poder trabalhar Mas eu não venho Eu venho de uma família Que me deu condição De estudo Eu estudei Nas melhores escolas Nos melhores colégios daqui Tive condição De De me manter De me sustentar Depois da fase adulta Trabalhando Desde os 17 anos E Me fiz Por mim E graças a base Que eu tenho Da minha família Que me deu oportunidade A oportunidade De estudar Em alguns momentos Eu não soube aproveitar Essa oportunidade Da forma adequada Mas eu tive Essa oportunidade E só Depois eu tive que correr atrás Até hoje Eu corro atrás Então Tudo pra mim É muito suado É muito custoso Muito caro Quando eu tenho um bem Isso desde novo Minha mãe e meu irmão Sabem disso Tudo meu É com muito sacrifício Muito sacrifício E claro Eu acho que essa história Se repete aí Com todo mundo O que eu estou contando aqui Eu acho que é Fato comum Senso comum Pra todo mundo Tudo é muito custoso Pra gente Ainda mais a gente Sendo brasileiro Então Quando essa pessoa Entrou Jogou um balde De água fria No meu pensamento Porque eu queria Comprar um apartamento Eu precisava Comprar um apartamento Naquela situação E era uma janela É igual aquela janela Que a gente fala A janela Da reentrada De uma nave espacial De um Ou um foguete A janela É aquele momento É aquele momento É aquela hora É aquele espaço de tempo Então eu precisava Naquele momento Fazer aquela compra Porque eu estava De transição De emprego E eu não tinha Muita grana Mas eu tinha Aquele contra-cheque Pra poder comprovar A minha renda E dar entrada Num apartamento Depois de alguns meses Eu ia Não teria mais Aquele contra-cheque E eu não teria condição De comprar o apartamento Naquele contra-cheque Vocês entendem? Então O cara que é assalariado O cara que rala muito Ele não tem E o cara que não tem Família Ou algum parente Pra dar Um suporte E aí Sinceramente Eu não estou criticando ninguém Não estou dizendo que Filho de papai Filho de mamãe Cara Cada um vive a sua vida Do melhor jeito E ainda bem Que as pessoas Têm pai e mãe Pra poder ajudar Eu não tive Então Eu tive que correr mesmo Tive que me fazer E tive que comprar na raça E aquela era a janela Então eu tive que fazer O financiamento Por que eu estou contando Essa história? E aí me encalacrei Claro Estou até hoje Encalacrado Pagando apartamento Espera um dia Quitar e me livrar disso Mas É a sina de todo brasileiro comum É pagar prestação É pagar financiamento Não tem jeito galera Por mais que você pense assim Vamos guardar o dinheiro Vamos botar uma poupança Vamos fazer investimento Você tem que tirar 10% dos seus rendimentos E guardar Fazer uma previdência privada Lá 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 Mas cara A vida real O mundo real Não é esse O mundo real É que seu filho fica doente E você tem que Pegar aquela grana E comprar remédio Ou fazer Ou botar num plano de saúde Ou gastar uma coisa Que quebrou em casa Ou pagar um Um problema que aconteceu No teu carro E você não pode deixar de ter carro Porque você tem que levar filho Para o lugar Cara Acontecem imprevistos E quando a gente é assalariado Paga um imposto absurdo E não tem grana sobrando É isso aí A gente vive na ponta da faca A gente vive no fio da navalha Eu sou assim Claro Não é o ideal Não é Mas eu não tenho dinheiro sobrando Eu não tenho investimento Eu não tenho aplicação ainda Espero poder Me equilibrar financeiramente Para poder ter grana Para poder investir Aplicar Ter rendimentos A longo prazo Pagar uma previdência privada Porque eu quero fazer isso Mas agora Eu sou normal Eu sou simples Eu sou igual a todo mundo Aquele cara que trabalha De 8h30 As 17h30 8h30 As 17h30 Pago os meus impostos Recebo um salário Tenho mais dois empregos E não sou o pai do Cri Sou o pai do João e da Laura E sou assalariado Galera E é isso aí Como vocês Então a oportunidade Que a gente tem Às vezes é fazer um financiamento Ou um consórcio Não dá para a gente pensar A longo prazo Claro que eu Eu oriento isso A muitas pessoas Olha Você tem uma moto Já tem um carro Pega essa grana Investe Guarda a grana Claro eu falo isso E eu não estou falando Tipo faço o que eu falo Não faço o que eu faço Não Só que é o seguinte Essa questão da Tracer A parada é a seguinte Eu enxergo Aí é uma visão minha Eu enxergo o consórcio Uma boa oportunidade Para poder adquirir um veículo Porque você tem aí Os lances Que você pode dar Pelo percentual Do valor do veículo E aí vamos lá Se hoje a Tracer Ela custa 46 mil reais Se eu der um lance De 20 mil reais Com certeza eu levo a moto Com certeza Você vai ter aí Quase 50% Do valor do veículo De lance E aí eu vou ter tempo Para juntar essa grana Pode ser Pode ser que sim Pode ser que eu venda a bandidinha Pode ser que eu rife a bandidinha Consegui esse dinheiro Bom Isso aí é a longo prazo Enquanto isso Eu vou pagando a prestação E aí eu tenho alguns benefícios Eu posso ser sorteado Claro Isso aí depende de sorte Sorteado Contemplado Como se fala Contemplado em sorteio Porque existem os sorteios Mensais Mas também o consórcio Ele me dá a oportunidade Do lance Se eu comprar financiado Não tem isso E a prestação é mais alta E se eu juntar dinheiro Colocar na poupança No investimento A longo prazo Eu também não vou ter Eu vou ter que comprar vista E aí eu vou ter que esperar 4, 5 anos Para comprar um bandid 46 mil reais É muita grana Para mim galera 46 paus É muito dinheiro É dinheiro mesmo Tá Dá para comprar? Dá Mas eu Na realidade que eu tenho Que é igual De muitos brasileiros Assalariados É de fazer um consórcio Ou fazer um financiamento Dando entrada E é isso aí galera Quando alguém Como lá atrás Eu falei No início do vídeo Um parente meu Me disse Pô Mas você vai comprar um apartamento Você vai se encalacrar E aí uma outra pessoa Uma outra pessoa fala Ah mas você Fazer financiamento De imóvel É um absurdo Você vai pagar Geralmente essas pessoas Elas já tem imóvel Elas já tem casa Ou ela vive com os pais Ou ela tem um conforto Subconsciente De pensar assim Se der merda Eu vou para a casa Do meu pai Ou da minha mãe Ou então eu vou Para a casa própria Que eu tenho Eu largo essa aí E vou para a minha casa própria Então é uma coisa Tão subconsciente Que você acaba Falando para uma outra pessoa Porque você Está no seu conforto Você tem a sua situação Confortável De já ter um imóvel Ou de ter um parente Que tem imóvel Se der algum problema Você vai para a casa Do teu parente No meu caso galera Eu não penso assim Eu tenho que correr atrás do meu Eu não tenho imóvel Não tinha imóvel próprio Aliás não é nem meu É do banco Então eu precisava Ter um imóvel Eu precisava correr atrás E eu não tenho condição De ficar dependendo De minha mãe Ou de outra pessoa Para poder Se der merda Se der BO Ah eu vou para a casa da minha mãe Minha mãe tem a casa dela Mas eu não quero ir para a casa da minha mãe Nada contra a minha mãe Minha mãe é gente boa Mas não dá para ir para a casa da minha mãe Não dá para eu contar com isso Eu já saí da casa da minha mãe Já tem mais de 10 anos Tem hoje Acho que tem uns 13 anos Que eu saí da casa da minha mãe 14 ou 13 anos Que eu saí da casa da minha mãe Então Não dá galera Não dá Não tem condição De eu já pensar no ovo No fufu da galinha Então eu penso assim mesmo Eu penso em correr atrás do meu E a única possibilidade Que eu tenho hoje De obter um bem De alto valor É no financiamento Ou no consórcio E aí eu digo para você também Em menor proporção Se você não tem condição De ter uma moto de 10 paus Um ACG Ou uma moto de 15, 16 ou 18 mil reais Cara Se você não tem condição Sua condição é só o consórcio Vai fundo meu irmão Entra no consórcio Pega tua grana Vai lá Bota no consórcio Você vai ter aí a possibilidade De juntar dinheiro Dar um lance Você vai ter a possibilidade Também de ser contemplado Ou Se você quer pegar a moto logo Entra no financiamento E aí Cara É o que eu digo Depois que você tiver Sua primeira moto Quitada Aí sim Você pode Pensar como essa galera Que tem o conhecimento Fala Pô Faz um investimento A longo prazo Pega tua grana Investe Bota um banco Para lhe pagar Pelo dinheiro Que você está guardando E não você pagar Para ter O dinheiro sendo guardado Que é no caso do consórcio Você paga uma taxa De manutenção Que na realidade É os juros Eu não estou fazendo A crítica Às pessoas que Nos auxiliam Muito pelo contrário Eu estou fazendo Um contraponto Eu estou dizendo Que a realidade Hoje do brasileiro É essa O brasileiro comum Ele tem que pagar Financiamento Ele tem que pagar Consórcio Aí pode ser Que uma pessoa Diga aí Por isso que a gente Não vai pra frente Porque o cara Pensa assim O cara está Galera É a realidade É o mundo real Isso aqui não é Harry Potter não Isso aqui Não é Conto de fadas não É o mundo real A selva É a selva Bem-vindos A selva Welcome to the jungle Baby Então é isso Pessoal Eu só tenho condição De ter uma MT-09 Tracer Num financiamento Ou num consórcio E o que eu vi De oportunidade Era um consórcio Eu estou pagando A prestação Que cabe no meu bolso Com a possibilidade Daqui a alguns meses De dar um lance Que eu penso Até dar um lance De 10 mil reais Algo do tipo Obrigado Dar um lance De uns 10 mil E conseguir pegar Daqui a um ano Pegar a moto De boa E aí o legal Do consórcio É que você tem A possibilidade De abater Nas prestações Que faltam Do final Para Das últimas Prestações Para frente Ou para trás No caso Das últimas Para trás Ou então Baixar o valor Da prestação Você tem essa possibilidade Dependendo do consórcio Tem modalidade de consórcio Que não permite isso Mas tem consórcio Que você pode escolher Pagar a prestação Do final Para trás Ou Bater no valor Da parcela Você continua Com a quantidade De prestação Mas você diminui Proporcionalmente O valor da parcela Se você paga 500 reais Você dando Dependendo do lance Que você der Você pode diminuir De 500 para 300 Ou para 250 Depende muito E depende da vontade Que você vai ter De diminuir A quantidade de parcela Ou diminuir O valor da parcela Enfim Brasileiro hoje Na modalidade Que a gente vive Na dificuldade Que a gente vive Só pode comprar Um veículo Ou um bem Ou um apartamento O que quer que seja Dessa forma galera Não tem Não tem magia Não tem Claro que a galera Que tem Tem um monte aí De Inclusive aqui Nos intervalos Do YouTube Nas propagandas O que mais tem Hoje São essas empresas De investimento Fazendo propaganda E publicidade Porque além Do país das maquinetas Do país do desemprego A gente virou Um país de investidores Eu acho legal Eu acho massa Eu um dia Quero fazer isso também Mas eu acho Muito engraçado Esses vídeos Do cara falando Ah você pode ganhar Mil reais por dia Sem fazer nada Cara isso é uma realidade Para quem Para a galera Que tem dinheiro Sobrando Sabe O brasileiro comum Não vai conseguir Fazer isso Não vai conseguir Ter uma grana Sobrando E largar lá Mil reais por mês Numa carteira Dessas Todo mês E não ver lá Um bem Viver o bem Por exemplo Pô Eu vou ter Uma MT 09 Tracer Eu não vou esperar Cinco anos Para ter Eu vou ter agora Eu vou ter ano que vem Eu só não quero ter agora Porque eu tenho outros planos Com outra moto Mas pô Eu vou ter a possibilidade De ter a moto Num consórcio Dar um lance E pegar a moto Imediatamente Ou daqui a alguns meses Mas se você faz Um investimento a longo prazo Você só vai poder pegar Daqui a 3, 4, 5 anos Então Eu vivo o presente Claro Eu não estou dizendo Que é errado Por favor Não estou dizendo isso Inclusive Quero ler aqui Os comentários Das pessoas Que entendem Dessa questão financeira Fazendo um contraponto Ao meu contraponto E a gente entrar no debate Não estou falando que é errado Muito pelo contrário O que eu estou dizendo É que a minha realidade é essa E por isso Que eu acho Que o consórcio No meu perfil Ele se adequa legal Mas claro Tem gente que vai preferir Fazer um financiamento Tem gente que vai preferir Guardar o dinheiro Tem gente que vai preferir Fazer investimento no tesouro Enfim Cada um faz o que quer Mas eu dei o exemplo Do meu apartamento lá É porque naquele momento Era o que eu podia fazer Um financiamento Era aquela janela De oportunidade que eu tinha Então Essa é a minha janela De oportunidade E se você Tem uma vontade De ter um veículo Nunca teve Sua oportunidade Pode ser um financiamento Ou pode ser um consórcio Você vai ter que fazer as contas E você vai ter que ver O que é melhor pra você Tá bom? Mas Deixe seu comentário Quero entender O que você pensa Vamos debater sobre isso Vamos colocar aqui E os especialistas O pessoal que entende De mercado financeiro Vamos trocar informação Vamos ajudar aqui Inclusive a mim também Pra entender Eu sei que existem Investimentos melhores Mas muito melhores Do que consórcio Mas vamos trocar ideia? Vamos trocar informação? Deixe aqui no comentário Um beijo E até amanhã E até amanhã E até amanhã Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.